Doze horas e trinta e sete minutos, tô vendo aqui a lista dos eleitos lá do município de Grandes Rios, votos a candidatos concorrentes, nós tivemos três mil novecentos e sete votos, noventa e cinco vírgula vinte e oito por cento, né, aqui tem também informações de votos nulos, cento e cinquenta e três votos, votos brancos, quarenta e um, no resultado aqui das eleições dos vereadores que foram eleitos no município de Grandes Rios, o Giovanni da Cafeira, duzentos e cinquenta e sete, foi o mais votado, o Miltinho, que já foi vereador, duzentos e cinquenta e cinco, depois vem o Ambrósio Júnior, reeleito, duzentos e trinta e dois votos, a Viviane da Saúde, duzentos e treze votos, no município de Grandes Rios, reeleição também pro Jacaré, né, o Paulinho Jacaré, com duzentos votos, Rose do Renato, cento e noventa votos, Roseli do Cabeção, cento e sessenta e quatro votos, Zezinho do Carvoeiro, cento e cinquenta e seis votos, e o Mosquito da Loja, cento e dezenove votos, então esses são os eleitos lá no município de Grandes Rios, já o prefeito eleito, foi o Toninho do Café, dois mil e oitenta e quatro votos, ele teve cinquenta e três vírgula dezenove por cento dos votos, o segundo colocado, eram dois candidatos, foi o Marcelo Ferrari, com mil oitocentos e trinta e quatro votos, quarenta e seis vírgula oitenta e um por cento dos votos. Em uma fala aqui pra Rádio Nova Era, o Toninho do Café, o Toninho lá do município de Grandes Rios, agradeceu a todos, disse que a política acabou agora, porque a partir de agora é administrar o município com todos, todos aqueles que quiserem ajudar o município, o município tá de portas abertas, ele também reconhece que cada prefeito deixou a sua contribuição, e segundo o Toninho, o que ele quer fazer é isso, a partir de agora, também deixar a sua contribuição para o município de Grandes Rios. Bom dia, Bimbao, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, bom dia a todos de Grandes Rios, Ribeirão Bonito e Flórido do Ivaí. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os eleitores que confiaram em mim, agradecer também todos que nós receberam em seus lares, somos muito gratos por isso, e tenho certeza que vocês vão ser beneficiados com o nosso trabalho. Vamos lutar para um Grandes Rios melhor, melhorar nossa saúde, educação, agricultura, e dar prioridade para nossos pequenos produtores, que no decorrer do tempo, vêm buscando alternativa para o crescimento do nosso município. Todos sabem que a nossa campanha não foi fácil, sem recursos, mas com muita fé em Deus e muita coragem, conseguimos a vitória. Agradeço a todos e de hoje em diante não tem diferença política. Vamos trabalhar juntos para um Grandes Rios melhor, para que nossa história aconteça como todos os prefeitos anteriores deixaram a sua. Cada um tem seu valor. Não somos diferentes, vamos deixar a nossa marca. Um abraço para todos, com Deus no comando. Até breve. Aí as informações então do Toninho do Café, eleito prefeito lá do município de Grandes Rios, fazendo também o seu agradecimento aos eleitores lá do município de Grandes Rios. Dois e quarenta e um.